Especial Melhores Momentos do Hélio Responde Se existem as 10 leis universais que são o caminho para o nosso sucesso, quais são as 3 leis para o fracasso? Pegando o gancho com o pensador clássico Beda, que foi um monge católico inglês. Viveu há bastante tempo atrás, não lembro exatamente, acho que século VI ou VII d.C., mas enfim, ele dizia em suas afirmações que existem as 3 leis para o fracasso. A primeira, qual é? É nós não ensinarmos aquilo que nós sabemos. A segunda lei para o fracasso, segundo Beda, é nós não praticarmos aquilo que nós ensinamos. E a terceira é nós não perguntarmos aquilo que nós ignoramos. Com certeza, se a gente atuar dessa forma, nós não vamos estar em concordância com as 10 leis universais, o que aí já somam 4, então, leis para o fracasso, né? Que é não estar em concordância com as 10 leis universais, não praticar o que se ensina, não ensinar o que se sabe, não perguntar aquilo que se ignora. Então, o mais adequado seria nós nos referirmos às doenças como sendo sintomas. Porque sintomas possuem sempre intenções positivas, que são intenções de nos mostrar algo que está desajustado, para que aí, então, a gente olhe e organize. Nós já comentamos algumas vezes aqui no canal que o universo tem um caráter instrutivo, um caráter pedagógico. Portanto, tudo que vem, tudo que me acontece, vem para o meu crescimento, vem para o meu aprendizado e para a minha evolução. É apenas uma questão de saber olhar. Acontece que muitas vezes, nós tomamos os chamados remédios, né? E esses, os remédios, eles mascaram o sintoma, retiram o sintoma, e aí, portanto, tiram também a nossa oportunidade de autoconhecimento e faz com que nós não olhemos para as causas. Claro que eu não estou dizendo com isso, de forma alguma, que os remédios são um problema. Não, de nenhuma forma. Os remédios, em muitos casos, são absolutamente necessários. O problema é sempre a nossa consciência, né? Ou melhor, a falta de consciência, a inconsciência humana. Aliás, para quem desejar conhecer mais, se aprofundar mais nessa questão da psicosomatização das enfermidades, eu trouxe aqui alguns livros que são excelentes para esses estudos. Por exemplo, este livro, que é A Doença como Caminho, de um casal alemão. Eu não sei pronunciar alemão, mas vai estar aí os autores do livro para vocês que quiserem investigar mais. Tem estes outros livros pelas abordagens da constelação familiar, que é o livro Constelar as Enfermidades, pelas compreensões de Hellinger, da constelação, e também de Hammer, desta nova medicina que vem surgindo. E também este outro livro aqui, de Stefan Hausner, também pela abordagem da constelação, que é O Caminho da Cura, pela abordagem da constelação. Então, quer dizer que quanto mais consciente nós estamos, mais rápido o karma chega? Com certeza. Eu posso dizer isso por algumas experiências próprias, mas também baseado em muito do que alguns mestres da literatura mais oriental nos dizem também acerca dessa lei da natureza, que é a lei do karma. Basicamente, é o seguinte, quanto mais avançados no caminho espiritual nós estamos, ou eu poderia dizer, quanto mais próximos de Deus nós estamos, tudo aquilo que a gente emana, seja a partir das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das nossas emoções ou sentimentos, das nossas palavras ou dos nossos atos, chegam as consequências disso a nós com mais agilidade e com muito mais força, até eu diria. Então, há de se cuidar, porque em alguns momentos em que eu estava mais disciplinado, mais determinado nas minhas práticas internas, eu pude perceber alguns efeitos rebote, digamos assim, do karma, que seria nada mais, nada menos do que as consequências das ações que eu tive nesses cinco níveis do meu ser. E o karma, ele é justamente isso, né? É simplesmente consequências de todas as ações que nós temos na nossa vida. O karma do sânscrito, ele significa isso, apenas ação. E toda ação tem uma consequência, uma reação, portanto. Desde o nosso nascimento, é uma consequência de todas as nossas intenções, ações, pensamentos e falas passadas. Eu poderia dizer, por exemplo, que tudo aquilo que eu passei até chegar aqui no estúdios do canal do Pava, tem a ver com o meu karma. O karma, essencialmente, é tudo aquilo que me acontece que não depende mais de mim. Porque o que dependeu de mim foi fruto, eu já falei, daquelas cinco áreas, intenções, pensamentos, sentimentos, falas e ações. Beleza. Isso aí eu tenho um certo controle. Agora, uma outra instância desse karma é tudo aquilo que chega até mim que eu não tenho mais, de certa forma, como alterar. Tenho sim responsabilidade, mas não como alterar. por aí a gente pode entender o que é o karma agindo e chegando até nós. Medo da morte. Muitas pessoas têm a sua vida atrelada, fechada e até muitos traumas são desenvolvidos por essa crença, de que quando morre acaba tudo e a pessoa então tem medo da morte e aí vive em função dessa insegurança e a vida não consegue ser para ela aquilo que é. Que é plena abundância, plena felicidade, plena alegria e amor se soubermos realmente viver. Claro que estamos aprendendo esse processo, o de viver, mas chegaremos lá. Que pergunta é o seguinte, Hélio, fale sobre essas suas vidas passadas, gratidão. Sobre o penúltimo, Hélio responde, que eu comentei sobre essa questão. Essa questão sobre as vidas passadas. A gente já falou um pouco aqui no canal sobre a questão da rememoração e da lembrança dessas nossas existências na matéria anteriores e também das nossas existências no período entre vidas que a gente vai falar hoje aqui também. E o Pava já colocou muito bem de que se fosse para nós lembrarmos, nós realmente lembraríamos. Isso não é de suma importância para o nosso aprendizado no momento atual. Mas eu recordo de algumas e não tenho a certeza se esta é a quarta ou a terceira encarnação na Terra. Já comentei isso. O Pava já me deu os pêsames por este motivo. Lembro de uma primeira que existi e vivi num contexto celta e druida e que eu lembro principalmente dos momentos mais difíceis, de mais impacto da minha vida. lembro também de alguns ensinamentos que tive dentro daquela cultura. Mas o que mais marca é o que mais nos impacta. E eu vou, para não estender muito aqui, contar dos momentos que mais me impactaram. E o que mais impactou foram os momentos das mortes ou do abandono destas existências. E o que isso repercutiu também. Foi num momento onde o Império Romano estava se expandindo as suas fronteiras para a região do norte da Europa e houve necessidade de entrada e de conflito com o meu povo. E foi nesse momento, nesse contexto que eu deixei a matéria. Eu estava preparando-me e indo para o confronto em guerra e não cheguei nem a entrar em combate físico mesmo porque tomei um dardo, uma flechada no centro do peito e acabei deixando a matéria naquele contexto ali. Mas olha que interessante. Eu me senti e senti também todo o meu povo como sendo vítima de uma questão de expansão territorial. Isso gerou muita raiva na minha consciência e o que o plano espiritual fez depois disso? Me colocou para encarnar justamente dentro do Império Romano para me trabalhar essa questão. Mas eu não consegui muito bem lidar com isso e naquele contexto subsequente, na próxima vida, foi ali que eu encarnei então e não consegui trabalhar isso. E desenvolvi muita raiva e por essa minha raiva, por essa minha rebeldia, eu tornei-me um escravo em Roma e também abandonei a matéria após um ferimento em uma arena. Creio ter sido de um animal, não lembro exatamente qual o animal, mas morri por perda de sangue, perda e demasia de sangue. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu achei interessante? comentei no início que não é interessante a gente fixar as nossas experiências nessas vidas passadas porque justamente são passados. A gente não deve colocar e ficar presos ao nosso ego passado, nem nesse nosso ego presente nós devemos permanecer. o que podemos levar sim aos aprendizados que todas essas experiências geraram, trazer para nossa vida atual e da nossa vida atual também. Não nos prender, pegar os aprendizados das nossas experiências, nossas experimentações e seguir adiante. Inclusive, tem o contato mediúnico mais facilitado com essas egrégoras que eu tive o maior contato na primeira encarnação na Terra, que é dentro dessa tradição celta e druídica, enfim. mas comentei inclusive há dois dias atrás na meditação mundial que estes amigos espirituais não gostam que eu fique venerando e em contato muito com essa personalidade porque a vida não quer que nós fiquemos estagnados num determinado contexto. Eu devo focar e todos nós devemos sim focar no aprendizado divino que cada tradição traz consigo e tocar a nossa vida em diante sem muito apego ao passado, colocando a nossa consciência no presente que é onde a gente vai melhor usufruir de todas as experiências. Música 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 Música